Eu estou aqui passando o começo do vídeo pra avisar se você não ver o vídeo até o final e nem se inscrever e nem curtir o vídeo, você vai sentar na cabeça e se você não gostou dessa notícia, faz o seguinte E aí quebrada, tranquilidade sou o Kai, seja bem vindo para mais um vídeo do canal mais brabo do Brasil tá ligado né minha tropa, sabe que hoje é só vapo, só vapo deixei essa entradinha aí só pra falar aqui pra vocês no comecinho que eu vou narrar aqui uma gameplay insano esse joguei aqui de anime o link vai tá na descrição aí sem encurtador, tamo junto é nóis, vamos pro mais fácil e tá muito legal, agora eu vou narrar, vamos ver Ih, vai o Naruto contra o Naruto, mas nunca vi isso na vida Ah, dá até baiô, aí correu pra trás, pegou, mandou aquele joguei se derrapando Aí, baiano, fica caído, aí ficou caído, aí pum, bateu o soco, deu um tiro, meu Deus do céu Tô muito no Rio de Janeiro, moro muito no Rio de Janeiro, falei tiro sem querer aqui, ó, sem saber Aí ele foi recarregando o chakra, aí chegou a mulherzinha, meu Deus do céu Aí atravessou o negócio, mas não deu em nada, deu um soco, deu um chute, ai meu Deus do céu Aí ela caiu, aí ele tá recarregando um chakra, ai meu Deus do céu O Naruto virou a baiano agora, baiano, Naruto baiano Aí tomou outro soco, meu Deus do céu, tá apanhando pra poderosa, show das poderosas Aí eu tô me defendendo ali, aí vem o Naruto, ah mano, tá dentro da baiano Aí eu vou dando um soco, aí outro baiano, baiano contra baiano Tu pode ver que só Naruto que gaga, é tudo baiano Aí eu vou dando um tiro, mentira, mano, tu só zoeira, só meme, só meme Aí eu vou mandando um hack, zen shuriken Aí o cara caiu, a mulher caiu, a mulher tá debraba, poderosa Aí meu Deus do céu, aí me deu dano, baiano Aí eu fui lá, eu levantei, meu Deus do céu Aí eu fui lá, peguei, a raposa de nove, não, aí tava só com quatro caldos Não, a raposa de quatro caldos, fui apelar, né, esse cara apelou, aí, pelo amor de Deus Aí eu fui lá, dei um tiro, ai, tiro o que, mano? Dei esse poder aí, que eu não conheço muito esse anime não, mas eu já, Blit, né, que é o nome do anime Aí eu fui lá, peguei o Naruto de novo, tá debaiou, vou ser Hokage Aí eu peguei, recarreguei o chakra, aí recarregando o chakra, meu Deus do céu Um dia eu vou ser Hokage, aí eu evoluí, eu tô com choque, mano Eu sou o Sasuke e o Naruto Akashi, eu estava esperando ficar a sós com você, pra te perguntar uma coisa Êêêê, já não gostei de como começou o assunto Tô com o Shidor e o Rasengão mesmo tempo, eita, quebrei o negócio Aí corri, aí, blã, eu não sabia nem o que tava fazendo, mas eu fui dando um soco, aí ela virou a baiana Pronto Todo mundo baiana agora Aí eu fui lá, recarreguei o chakra Meu Deus do céu, deixa o like Morri, ai não morri Aí eu levantei aqui, vambaiando Aí perdi já o poder, já perdi o choquezinho Tá, acabou o fogo na bunda Mil anos de morte Mano, aí eu fui dando... É, mulher chata Essa mulher é insuportável Eu fui dando um soco aí no aberto E tomei outro tiro Tiro não Sou carioca, mas nem tanto Mentira, eu sou carioca sim Aqui é biscoito Eita, eu mexei na configuração Tava até nervoso já Aí fui recarregando o chakra dele Eu não sei nem se é chakra no negócio dele Eita, tomou Agora vai, vai, vai ver quem é baiana aqui Aí fui lá, peguei, recarreguei o chakra dele Fui dando um soco Vai vir, vai vir, eu vou apelar E o dela consegue dar o combo Porque o meu não Ela cai no chão aí, não toma dano Aí fui lá, peguei Ai, eita, eu tomei Ai, baiana Aí peguei ela, levantei Aí, meu Deus, teletransportei Eu sou o... Sumidão Sumidão, eu sou minado Saí de teletransportando pra todo lado Peguei, bati Vai, vai, vai Toma ali Respeita o pai Respeita Vamos pra segunda partida aqui agora Que o bagulho é sinistro Mano, se você quiser mais desse jogo aqui Eu vou trazer pra vocês Eu acabei de comprar o Itachi, mano Não sabia que tinha o Itachi Eu comprei o Itachi E ele é pelão, mano De longe O ataque dele é mais rápido Que eu fui lá já mandando aí, ó O Jutsunaruto O ataque dele de... É... Vem de mais longe E é bem mais rápido E já tomei aí feioso Pro... Pra esse cara do Bleach aí Aí fui batendo Ai, não pega dois... Como, meu Deus do céu? Aí fui pegando aí O baiano caiu, né? Porque o cara é baiano Gosta de ficar dormindo Aí fui lá, peguei Dendo dois socos Três de quatro do combo Ai, meu Deus do céu Eu não consegui aguentar Aí o cara ficou lá Ai, tu é baiano? Eu não sou baiano, não Ai, pô! Aí morreu Vai tomar, vai tomar Quando a gente pensa que tá conseguindo A gente pensa que vai conseguir Toma ali É... A gente pensa que conseguiu Aí a vida te derruba É isso A vontade de rir é grande Mas a de chorar é maior Mas aqui a gente é brasileiro Não desiste nunca, rapaziada Eu nunca ganhei duas vezes seguidas Então vou ganhar duas vezes seguidas Essa vez aqui Tu vai ver só Aí peguei aí o baiano Contra o baiano Aí já caiu Já quis dormir Ah, mimi Ai, meu Deus do céu Aí levantei Aí, razen shuriken Aí o cara mandou lá Eita, mandei Qual o nome desse aí? Do... Da raposa? O... Razengan da raposa? Esqueci o nome disso Pô, eu tava lembrando hoje mais cedo Mas eu esqueci Mas eu sei que aí, ô Baiano foi batendo Aí foi dormir Aí fui lá recarregando Tchaca Minha Deus do céu Tadebaio, você é Hokage Eu não posso morrer Aí Tadebaio, também você é Hokage Eu também sou Naruto Não posso morrer Aí Tadebaio, toma razen shuriken Na sua defesa Defendendo, mas tem defesa Mas não Aí vem a garota Ah, vai vir de novo Duvido que aqui Eu não sou mais baiano não Toma ali Toma ali Eita, ficou de costa? Então tu é Aí fui lá Mudei de jogador Fui pro cara do glitch Bateu Viu a baiano agora Agora o bagulho ficou sinistro Aí levantou Tomou ali Um combo sinistro Aí peguei Ah, vai vir Naruto Tu é baiano Aí peguei Dando um soco Meu Deus do céu Ai, 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 ai Tomou na bunda Aí foi lá Jutsu Jutsu secreto Jutsu Mil anos de morte Eita Eu que tomei o Jutsu Eu que tomei o Jutsu Não, não, não vale Jutsu mil anos de morte Eita Saiu voando Aí peguei lá Aí eu ativei o negócio aí Ah, lalalalalala Perdeu 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 Aí Aí não morreu não O cara é imortal Sobrenatural É que eu sou imortal Sobrenatural Se prepare Se prepare que vai começar o ritual Mato todos no meu carro Se prepare que vai começar o ritual Tamo junto Aí fui lá recarregando o chakra do cara do Blitz Que eu nem sei se chama Chei morreu Baiano Aí peguei aí Puro no tiro Mano Não se ofende não É só piada É brincadeira Se você ficar ofendido No próximo vídeo Eu não faço mais piada com o Baiano Não é nada Mas tamo junto Tá Amos todos os Baianos Vocês que são Baianos Se inscrevam no canal Porque eu peguei um meme Nem sei se vocês Ai Eita Virou Baiano Mentira Aí você nem Mano Eu queria ir Tapu Itachee Mano Eu já ganhei a primeira Vamo ver Vamo ver Só VIP Só Anúncio 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 Aí ó A Frozen Vai entrar a Frozen Também no meio do bagulho Agora Meu Deus do céu Não entendo nem nada Tá carregando aí Tá carregando É Aí eu fui lá Peguei o Naruto Debaio Você é o Brokago Quer ser o Brokago Vamos ver se ela merece o Brokago Vai lá Mandou Eita, meu Deus do céu O que ele fez agora, mano? Bateu em mulher Ferrou Vai ser denunciado Bateu em mulher Meu Deus do céu, bateu em mulher Agora vai ser denunciado Aí eu fui lá batendo Eita, quebrei o escudo do Naruto O Naruto quebrou o escudo do Naruto Tá de baroba, tomou um ano de morte Ah, mas vem com o seu asa shuriken, não vai vir não, mano Eu fui dando um soco, meu Deus do céu, o cara ficou nervoso Eu fui lá carregando o chakra Ai meu Deus do céu, ai mandei o asa shuriken O meu funciona, mano, jutsu Jutsu, é como jutsu, proibido Pela tsunade, a vovó tsunade É sexy, aí vou lá pegando lá Eu fui carregando o chakra, meu Deus do céu Vou subindo o chakra, eita, vai vir não Mano, lei maria da penha Toma cuidado, mano Toma cuidado, eu sei que Tu já beijou o Sasuke, mas tu Não sei, tu é Tu é, não sei, mano, se tu for aí Tá tranquilo, mas é pau a pau Tá ligado? Então Se tu não é, mano Tu vai ser denunciado Tá ligado? Brincadeira essa parte aí Aí eu fui lá pegando Ai meu Deus do céu Mano, eu lembro até agora Falando agora Beijar o Sasuke Eu lembro até agora O Kurama falando com ele Que ele só beijou o Sasuke, mano Muito, muito épico Aí eu fui lá recarregando o chakra Meu Deus do céu Vou mandar o ultravioleta Ai o jutsu da raposa Não foi direito Não pegou muito bem Aí ele já queria pra minha escola Quer mandar o jutsu secreto, né Do kakashi Da de sacanagem Que a caixa perfeitura Aí eu fui lá pegando Eu que tomei? Caraca, eu tô até confundindo Eu sou o da direita Rapaziada Eu fui lá, peguei Deu um combo de tre... Morreu Morreu Ganhei Ganhei duas seguidas Win for a stage on the frame E não era a primeira ainda Era a primeira Caraca, comemorante da hora Vamos ver se eu ganhei Aí eu fui lá pegando Ai meu Deus do céu Já pegou o baiano Aí caiu Goku baiano É o Goku ele? Acho que é o Goku sim, mano Nunca assisti Dragon Ball direito Mas parece o do Goku Aí peguei A pelona? Eita Me deu um beijinho na boca Tu viu? Eita Perdeu o bebê Agora foi com mulher Agora tu não é mais Tu não é mais não É Aí fui lá pegando Recarregando Tchaca Ai meu Deus do céu Recarrega Antes que eu morra Ah vou morrer Ai meu Deus Baiano Aí fui lá Peguei o Bleach Aí do Bleach Aí eu peguei Ativei Não pegou o negócio Aí fui lá Cheguei Aí errei todo o golpe Aí eu sou muito bom Errei tudo Aí fui lá Recarregando Tchaca Do Bleach Aí fui recarregando Baiana Respeita Aí fui lá Recarregando Tchaca Meu Deus do céu Vai recarrega Até 100% Que não tem como Aí fui correndo Porque ela é muito forte Né? Ela é poderosa Aí Aí fui recarregando Mais um pouco Tchaca Peguei o Ultra Meu Deus do céu Eu só apei Lá mesmo Vou apei Lá Vou perder nada Meu Deus do céu Vamos ver agora Se eu vou ganhar Vai faltar só mais ela E o Goku Goku no Hero Aí fui lá Peguei lá Meu Deus do céu Aí fui ativando Tchaca Aí vai Tchaca Bate 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 Eita Caiu Aí mais uma vez Vai Vai Carregou O pai tá insando Aí bem Meu Deus do céu Agora só falta a garota Poderosa Aí pegou Aí mano Vou morrer Mano Mano Não Morreu Não Morreu Aí meu Deus Campeão Valeu Agora fiquei com a minha foto Com o Goku Misturado com o Naruto Porque eu pensei Que a beleza era do Naruto Mas era do Goku Eu acho que é do Goku Não é do Goku Não sei mano Fica aí Eu só botei a minha foto Só pra terminar o vídeo Tamo junto é nóis Valeu Falou Fui Rapaziada Deixa o like Mano Ganhei dois seguidas Meu Deus do céu Eu sou muito bom Tamo junto é nóis Valeu Falou Mano Deixa o like Se você não deixar o like Vai dar uma assim Tá na cabeça Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau